Passando aqui para deixar um recado para vocês sobre as nossas lives. As lives do canal não vão ficar mais disponíveis após a live, mas o Felipe vai fazer um best moment, vai selecionar aí os assuntos mais interessantes e mais pertinentes, que são mais relevantes, que possam ter algum proveito aqui para nós e para vocês aí que acompanham o nosso canal. Então fica aí agora com uma seleção do Felipe que ele acabou de fazer. Se inscreve no canal e clica em gostei. Clica ali, olha. Clica. Guilherme, diversas pessoas me falam que o MMA, o Muay Thai é violência. O que posso dizer para essas pessoas? Então, o Muay Thai e o MMA não são esportes violentos, eles são esportes de impacto, esportes de contato. Violento é você não poder ou você pegar, agredir uma pessoa que ela não está em posição de defender ou de acordo com aquela situação. Então, isso é violência. Futebol é violento, porque não pode dar carrinho, não pode dar chute, não pode lesionar. E eles fazem isso de forma mascarada. Vai lá e faz isso de forma de má fé, agindo de má fé. O MMA ou o Muay Thai não. Ambos estão de acordo com aquilo que está acontecendo e ambos estão devidamente preparados para aquilo. Então, não há violência. Ambos estão de acordo, entendeu? Então, não tem por que dizer que MMA é violento. Ou que boxe ou Muay Thai são esportes violentos. São esportes de alto impacto. Mas violência, não. Tem que dividir isso com as pessoas. E eu costumo dizer de outra forma também que é preciso ser muito inteligente para entender que é uma luta e não uma briga. É um esporte e não uma guerra. Então, requer um pouco de discernimento. Nem todas as pessoas conseguem ter esse discernimento. Muitas pessoas não têm noção sobre o que é um esporte. Sobre o que esse esporte representa. Verdade. Muita gente não faz a mínima ideia. Você fica triste quando perde uma luta? Cara, na minha primeira luta eu não fiquei triste porque eu fiquei muito tonto. Eu fui uma corteada, então fiquei muito tonto. Mas nas minhas primeiras lutas, na minha terceira ou quarta luta de Muay Thai Maduro que eu perdi, eu fiquei muito triste, chorei pra caramba. Mas depois, essa última que eu perdi, eu não fiquei nada triste. Porque eu gostei da luta. Eu tinha ficado um tempão sem lutar por causa da lesão. Então, quando eu voltei, eu fiquei muito feliz em ter voltado a lutar. Diferente do resultado, eu fiz uma luta, gostei da forma que eu lutei. Embora eu não tenha gostado do resultado, mas eu tinha ficado feliz com a situação. Então, eu comemorei de qualquer maneira. Como buscar motivação para treinar a luta? Isaac Oliveira. Então, eu estava falando sobre isso no começo da live. Sobre motivação, sobre o querer, o poder, o fazer. Então, a motivação é difícil você encontrar motivação. Não só na luta, mas em todo na vida que tenha uma determinada dificuldade. Seja tudo o que precisa ser alcançado. No caso, o sucesso. O que todo mundo quer é o sucesso. Ninguém quer ser um pedreiro meia boca. Ninguém quer ser um vendedor intermediário. Ninguém quer ser um piloto, mais ou menos. Um lutador, mais ou menos. Todo mundo quer ser bom. Todo mundo quer buscar excelência naquilo que faz. Então, a motivação, cada um tem que ser interna. E, acima de tudo, o querer. Como eu falei no começo, o meu querer tem que ser maior e mais forte do que tudo. O que é a minha vontade? A minha vontade de ser um atleta tem que ser maior que a minha dor. A minha vontade de vencer tem que ser maior que as minhas dificuldades físicas. E a minha vontade de lutar vai ter que superar a minha capacidade de superação. Ah, ok. É difícil, né? Como é que vai superar a minha capacidade de superação? Aqui, a guarda começa na ponta do supercílio, até a ponta da costela? Pode-se dizer que sim. Aqui a sobrancelha, essa manteiga aqui, e a costela. São áreas que tem que proteger. Mas tem gente de chalecha mais baixa. Vai o estilo de cada um. Mas a guarda mais segura, mais conservadora, sim. Da sobrancelha, os nós aqui na sobrancelha, protegendo até a ponta da costela. Treino jiu-jitsu desde os 12 anos. E agora estou começando no boxe. Você tem alguma dica para eu perder o medo da trocação e evitar recuar? Só fazer bastante sparring, cara. Vai lá. Você vai se habituar com as pancadas. E lógico, tem que fazer com quem você faz de leve. Você tem que ir de levinho na manha. Para você ir se acostumando a aqueles golpes. Entende? Então você vai devagar, vai tomando alguns golpes. E cada vez que você vai ver que você não vai morrer, não vai acontecer nada de muito grave aí com você. E você vai se adaptar muito bem no sparring. Quando você menos espera, você vai estar fazendo sparring com alta intensidade, saindo na porrada, literalmente falando. Sem medo e sem se apegar a esses detalhes aí. Qual o nocaute que você já viu que foi mais brutal? Cara, eu não vou nem dizer nocaute. Mas a parada mais feia assim que eu vi pessoalmente, eu estava de hábito, estava em um evento lá no Rio Grande do Sul. E o moleque foi dar um chute na perna do outro. E ele chutou com o peito do pé. Presta atenção. Com o peito do pé na canela do outro moleque. E quando eles caíram, já caíram os dois. E um caiu na guarda do outro. O que caiu por baixo, levantou a perna e quebrou tíbia e fíbula. Estava com a perna quebrada, balançando, mole assim. O juiz não tinha visto. Quando o juiz viu, ele segurou a perna para tentar evitar a fratura exposta. Enfim, deu todo um auê lá em volta daquilo. Vem bombeiro e coisa. E deu alguns minutinhos. O cara que deu o chute estava com o pé desse tamanho e tinha quebrado o pé. Então, no mesmo golpe, a fratura de tíbia e fíbula e a fratura do pé. Cara, aquilo foi feio. E quando veio aquela perna balançando, foi a cena mais feia que eu vi até hoje dentro do esporte. Ao vivo. Você tem preferência em uma luta contra-golpear ou ser ofensivo? Então, eu gosto. Depende do misturo do adversário. Mas eu tive, logo no meu começo de luta, eu era muito ofensivo. Mas eu percebia que os nocautes que eu tinha mais eficiência, os golpes que realmente batia e pegava, eram os de encontro. Então, quando eu jogava um pouco mais no contra-golpe, ainda mais por eu jogar com base de canhoto, eu acabava sendo um pouco mais efetivo. Então, o canhoto jogando na base de canhoto, ali na base diferente do oponente, ou seja, enfim, não canhoto, mas jogando na base de canhoto, acaba abrindo um pouquinho mais o leque para os golpes de encontro. Como um jab pode ter a mesma desinvoltura de um direto, com impulsão e potência? Desinvoltura, você quer dizer, poder de impacto? Quase nunca. Muito difícil você ter a mesma pouca contundência de um jab que um direto. Então, dificilmente você vai ter um golpe, um jab tão contundente quanto o seu direto. O direto é o direto, vem de trás, tem mais rotação, tem mais embalo, muito mais impulsão. Quanto mais força você tentar colocar no golpe, mais você vai acusar, mais você vai mostrar daquele golpe, mais lento vai ficar. Então, o jab tem aquela função. Não precisa querer achar que jab é tiro de canhão, que não é não. Levanta 120 kg do supino. Faça risca direta com 40 kg, mas tem o jab de uma donzela. Como corrigir isso? Cara, eu vou te dizer com quantos kg eu faço supino. 15 kg de cada lado. Eu faço supino com 15 kg de cada lado. Faço rosca direta com 10 kg em cada mão. Às vezes 12, máximo 14. Então, não adianta golpe, trocação. Não adianta você ter volume muscular, ter força em termos de levantar peso. É técnica. Para você bater forte é técnica, é repetição. Ali você vai ter putt. Condicionamento, uma forma de você condicionar o seu golpe, firmar a sua mão, rotar o seu tronco, rotar o seu golpe. Isso que vai dar potência para o seu golpe. Não musculação. Então, não é à toa. Vamos botar aqui um cara que tem um shape feio pra caramba, não é um cara que malha ou que cuide do corpo. Roy Nelson. É um puta do local de teador, cara. Onde pega aquele overhand dele lá, não cresce mais o cabelo. Não caltei a geral. Vamos pegar até um mais conhecido aí, que foi campeão mundial de uma organização. Fedora Emelianenko. Pô, aquele shape de coxinha. Eu tenho shape feio, mas o que me deixa feio é ver que tem shape que é pior. Então, e olha a patada que o cara dá no calteou. Uma raça sinistro, explosivo, rápido, forte. Então, não adianta se iludir e ficar malhando muito, porque é besteira. Então, você acha que uma pessoa ruim pode ficar muito boa? Lógico, sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. Já vi diversas vezes pessoas muito ruins ficarem muito boas. Aquele moleque que grava comigo aqui, o Rafinha, o pequenininho, baixinho, aquele cara quando fez a minha primeira aula, só me venha esses loucos, só me venha esses pangaré. Deu dois meses, o moleque virou no chupa-cabra. Moleque desgraçado. E hoje, parece o chupojo de capiroto. É um baixinho sinistro. Sai na mão, valendo. Melhor esquivar de golpes e deixar o adversário cansado ou já sair na porrada? Então, Andrei, vai de estilo, vai da sua eficiência, da sua maneira de agir. Tem atleta que trabalharam muito, trabalharam muito mais a movimentação, de forma recuando, para pegar o adversário de forma mais exausta e contra-golpear de encontro. E contra-golpear de encontro acaba sendo mais afetivo. E tem atletas que botaram jogos de posição e volume de golpes e acabam jogando melhor. Então, varia. Vai muito do seu estilo. Como memorizar as combinações de golpes? Você não memoriza as combinações de golpes. Você vai trabalhar, treinar elas e automaticamente você vai acabar assimilando essas coisas. Você não precisa ficar pensando em elas não. Só treina. Só repete, repete, repete. Quando você for menos esperar, você vai estar fazendo elas dentro dos seus treinos. Na sua opinião, para quem vai lutar a primeira vez daqui a dois meses, é preciso fazer quantos sparring por semana? Um sparring por semana, no máximo dois. Um sparring dois, um vai ter que ser de leve e o outro pode ser mais pesado. Mas de um a dois sparros por semana, não mais. E pode ter escolhinha de luta durante os outros dias, mas sparring mesmo, um leve e um peso mais pesado. Quais são as vantagens de ser careca? Pô, cara, é só benefício ser careca. Economia de shampoo. Economia de água e tempo no banho, porque é muito mais rápido. Não que eu seja mais rápido tomar no banho, porque eu demoro o lugar, mas normalmente seria mais rápido. Não precisa pentear. Já está sempre prontinho. Não precisa passar gel, não precisa passar creme, não precisa passar nada. Pega o sabonete, secou na toalha, não precisa secar e, ó, está pronto. Rua, vambora. Não tem, bate e pronto. Rua, vambora. 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 Obrigado.